A abertura do primeiro Jogos Paradesportivos do Sesc foi marcada pela alegria. Até o dia 21 deste mês, cerca de mil atletas vão competir em 20 modalidades. As partidas serão realizadas no Sesc Fortaleza, no Sesc Calcaia, Unifor, Beiramar e Centro de Formação Olímpica, o CFO. E anota aí as modalidades. Basquete em cadeira de rodas, golbol, esgrima paralímpico, xadrez adaptado, paranatação e a paracanoagem. Uma competição que tem tudo para virar referência. Sesc já são os maiores jovens do estado do Ceará porque tem 20 modalidades, além de mais de mil inscritos. Um evento que vai desenvolver a autoestima dos jovens com deficiência por meio do esporte, reconhecendo suas possibilidades e potencialidades. E esse é o grande objetivo, é fomentar o esporte através da inclusão social.